Fala pessoal, aqui é o Carlos, hoje mais um dia, dia 6 da Maratona Gerenciamento Blaze e vou mostrar aqui pra vocês a continuação Como vocês podem ver pessoal, ontem só deu pra fazer uma entrada e já deu o loss né então, peraí opa aí, eu parei no 41,95 vamos ver se hoje dá pra chegar lá pros 46, 47, beleza pessoal? Bora lá aí pessoal, teve dois pretos, dois sinais que eu uso já que deram errado vamos ver se o próximo já dá alguma coisa melhor né é bom quando acontece isso porque a chance de acertar é maior vamos esperar o próximo sinal aí deu o sinal pessoal, vamos lá fazer nossa primeira entrada eu tento fazer até duas entradas por dia acertar a primeira faço mais uma se errar agora, só amanhã no máximo duas entradas por dia vamos lá pessoal mais uma vez um stop loss aqui, mas tudo bem, faz parte então é... deixa eu ver aqui então vou marcar aqui na planilha mais um dia o importante é respeitar o gerenciamento pessoal que é a coisa mais difícil fazer isso por 30 dias então vou marcar aqui é... menos 1,70 e é isso, até amanhã pessoal até a noite só acompanhamos Μ... ...